Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estou no projeto junto com vocês para destruir a prova das Olimpíadas de Matemática. O ano é 2023, nível 2 que corresponde ao oitavo e ao nono ano. Questão 15, porque a gente pulou algumas que coincidiram com a prova de nível 1. Chegando agora a questão 15 que diz o seguinte. Elisa cortou 4 quadrados iguais nos cantos de um cartão retangular para montar uma caixa sem tampa. As faces laterais da caixa tem áreas de 24 e de 28 centímetros conforme a figura. O volume da caixa é de 168 centímetros cúbicos. Qual é a área do cartão antes de ser cortado? Bem, vamos ver esses valores aqui. Vou dizer que essa medida aqui é A. Ela vai estar aqui também e vai estar aqui também. Essa medida daqui é B. Que vai estar aqui também. E essa medida daqui, como são quadrados que você cortou, todos esses traços que eu estou dando, eu vou dizer que vale em C. Então, essa medida aqui vale C. Dessa forma, o volume da caixa vai ser área da base, A vezes B, multiplicado por C. E o volume está batendo 168 centímetros cúbicos. Essa área daqui, vai corresponder a B vezes C. E é uma área de 24 centímetros. E, finalmente, essa área daqui vai ser A vezes C, que corresponde a 28 centímetros quadrados. A área, obviamente, quadrada. E a pergunta é, qual vai ser a área desse retângulo aqui completo? Ele vai ser B mais 2C, aqui, C aqui, C aqui e B no meio, multiplicado pela mesma lógica, A mais 2C. Essa aqui é a pergunta que mata a questão. Combinado? Bem, dá para descobrir o valor de A, B e C com a seguinte propriedade. Se eu tenho A é igual a B e C é igual a D, eu posso dizer que A dividido por C é igual a B dividido por D. Torna a minha conta bem direta, né? Então, dessas duas crianças aqui, eu descubro direto o valor de A, porque vai ficar assim. ABC dividido por BC é igual a 168 dividido por 24. Então, isso aqui vai ser, cortando aqui, eu vou ter que A vai ser, deixa eu ver uma forma mais direta de fazer essa conta. Que tal dividir todo mundo por 4? Então, 42 dividido por 6. E 42 dividido por 6 é igual a 7. Então, essa área aqui, 7 para dar 28, dá para descobrir o valor de C direto. A vezes C é igual a 28. Daqui, já tinha até colocado, já tinha até feito isso. Então, 7 vezes C é igual a 28, e eu descubro aqui o valor de C, C igual a 4. Então, C igual a 4, A igual a 7. Só falta descobrir B, que eu posso fazer, ou aqui, ó. Ou aqui, que eu acredito que fica mais direto, né? Então, B vezes C, que é igual a 4, é igual a 24. Então, B vai ser igual a 6. Essa medida, daqui, ó, B igual a 6. Então, qual vai ser a área, ó? 6 mais 4 vezes 2, 6 mais 8. Que multiplica 7 mais 8. 6 mais 8, 14. 7 vezes 2, 15. Isso aqui é 150, né? Como é que eu faço a conta, né? Só para a gente lembrar aqui, ó. 15 vezes 10, mais 4. Então, isso me dá a possibilidade de fazer de cabeça, ó. 15, 60. Então, minha área, né? Tá perguntando em termos de área, né? Então, centímetros quadrados. Letra D. De Drosophila, Milano Gaster. A mosquinha da banana. Questão bem bonitinha, tá? Questão de vida real. E, mais tarde, pode pintar alguma questão na qual você varia o tamanho de C. Para você fazer ou uma caixa assim, mais deitadinha, ó. Ou uma caixa assim, mais em pé zona. E brincar aí com as diferenças de volumes que acontecem para descobrir os valores máximos, tá? Então, eu acredito que essa é uma questão de preparação para, sei lá, na segunda fase, pintar isso, né? Que a gente pode trabalhar com o máximo de função quadrática, né? Aqui, tá? Dentro das possibilidades de uma questão que envolva o nono ano, por exemplo. É isso. Lembrando sempre que aqui a gente tem aula todo santo dia. Pedindo para você deixar um like aí para fortalecer o trabalho do velho. Compartilha com os amigos se gostam do trabalho, com os inimigos se não gostam tanto assim. Drive na descrição do canal, montão de recursos para te ajudar. E, no mais, aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço.